A segunda travessa do livramento em Palmeiras Guarques, meus amigos, os dois foram variados, Mateus morreu na hora, o Felipe, que era conhecido com os delegados, foi socorrido para o hospital. Aqui não tem direitos atuais, aqui é transferido para o hospital de emergência e trauma, nós mostramos isso no nosso plantão, Ponca 24 Horas TV, na internet. Após a ação criminosa, os elementos fugiram em um veículo, em Goiás, de placa não identificada, esse carro é prata. Fugiram com destino ao Rio Grande do Norte. O repórter Nilson Mala movimentou a Rota 106, no local de crime de homicídio, e tentativa de homicídio começou com o Sargento de Esboa. Você acompanha agora. Bota no ar! Vou avisar, a nossa reportagem conversa com o Sargento de Esboa, que esteve no local dessa dupla tentativa de homicídio. Uma pessoa morreu, uma outra foi socorrida. A gente conversa agora com o Sargento de Esboa. Sargento, nos conta toda a ocorrência, como a polícia obteve a informação e o que colheu ao chegar ao local. Ele estava na Operação Podestor, quando foi solicitando o Copom, para o bairro do Campo, numa suposta tentativa de homicídio. Ao chegar no local, foi contratado o fato, onde um dos elementos que estavam no Esporte Bete, tinha acabado de aóptico e o outro saiu ferido, quando foi socorrido do Copo Rale e conduzido até o HGM. Sargento, o que a polícia colheu no local? Foram dois homens que chegaram, eles brigaram. O que foi que aconteceu? Negativo. O informe que teve que colher no local foi que chegou uns elementos num carro prata, onde adentraram o local e efetuaram vários disparos, atingindo os dois elementos que estavam jogando sinuca. Sem motivo aparente? No momento, não foi colhido de informação, não teve briga. O tempo foi acerto de conta. As vítimas já têm passagem pela polícia? Por exemplo, o que morreu, já tinha passagem pela polícia? É, realmente conhecido da polícia, na sociedade. E o outro é conhecido também da polícia, que é o delegado, mas no momento não encontraram nenhum mandato contra o mesmo. Sargento, a polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. Com certeza, a polícia trabalha na hipótese de acerto de contas. Tendo em vista que tinha várias pessoas no esporte bet, jogando sinuca, jogando baralho, e só foi atingido o gemelhado. Pra saber, não foi atingido nenhuma outra pessoa. Sargento, o que foi socorrido? Qual o estado de saúde dele? A polícia obteve mais informações? Com certeza. O outro foi socorrido para a IDM, em seguida encaminhado para o hospital de emergência de trauma, e a situação é grave. As vítimas, os alvos eram os dois ou apenas um? Está dizendo? Com certeza, o alvo eram os dois. Informação da informação da pessoa que estava lá no esporte bet. Sargento, a polícia está em diligência? Com certeza, é que é uma inteligência, porém, até o momento não tem êxito. Mas, com certeza, vai conseguir. Meus amigos, até o final dessa reportagem, ninguém, o cara, deu sua bala, foi preso. Ninguém foi preso. De acordo com informações de pessoas próximas à família do Felipe, que é conhecido por delegado, ele continua internado no hospital de emergência e trauma, lutando pela vida. E a situação dele inspira cuidados técnicos. Né? Muito bem. Onze horas e mais dezoito minutos. Onze e dezoito. Essa foi a notícia policial de relevância nas últimas vinte e quatro horas no plantão centralizado. Com ele, a barra é pesada e a boca é quente. O William Soares, o Língua de Aço. Com a rota, a vagabundagem. O William Soares, o Língua de Aço. O William Soares, o Língua de Aço. Com o Língua de Aço, o bicho vai pegar. A onça vai beber água e a cobra vai fumar. Com o Língua de Aço, o bicho vai pegar. Com o Língua de Aço, o Língua de Aço, o bicho vai dançar. E a voz de Clara Nunes na Feira de Mangá.